Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa série de entrevistas com os principais pré-candidatos a prefeito do Tocantins. E nós vamos agora, depois de passear pelo centro, pelo Bicora, voltar para o sul do estado. Vamos falar com o pré-candidato a prefeito de Gurubi, que é outra novidade na política do estado, um nome novo que tem surgido aí nos últimos anos na política do Tocantins, que é o deputado estadual Eduardo Ford. Deputado, primeiro, muito obrigado por falar com a gente. É um prazer recebê-lo. Obrigado, obrigado a você, Kleber. Por ter que abrir a sua empresa, também a Paz Jornalista, para nós poder estar debatendo as coisas do estado, coisas do Gurubi, do sul do Gurubi. E eu fico muito feliz pelo trabalho que você vem fazendo, jornalista sério e competente no nosso estado. Obrigado, amigo, obrigado. Bom, houve até um tempo atrás uma pergunta se o Eduardo Ford seria ou não seria pré-candidato, é candidato a grande especulação no momento. Parece que foi superado, né, deputado? Parece que já há essa definição realmente e vai realmente para a disputa. É isso? Sim, nós estamos pré-candidato à prefeita de Gurubi. Nós definimos juntamente com o grupo, juntamente com as pessoas da cidade de Gurubi. A gente vem ouvindo a comunidade, vem ouvindo as famílias, andando na cidade, vendo o anseio das pessoas, conversando com cada um, conversando com os empresários, conversando com o nosso grupo político. E nós tomamos a definição, né, de assumir esse grande desafio, que é um grande sonho que eu sempre tive, de ser prefeito da cidade de Gurubi. E nós estamos aí como pré-candidato à prefeita de Gurubi, né, para poder trazer mais dignidade para nossas famílias gurubienses. E vamos começar por aí. Quer dizer, você tem uma trajetória empresarial também, junto a grupos, e no grupo empresarial importante, o Estado, e, logicamente, tem uma visão desse aspecto de Gurubi. Gurubi tem uma posição privilegiada, fala-se muito na Transbananal, tem a Belém Brasília passando na porta, enfim. Como que você vê as potencialidades de Gurubi? Gurubi, Cleber, é uma cidade hoje que é um crescimento muito grande dentro da nossa cidade, uma cidade que vem crescendo cada dia. E eu vejo o Gurubi hoje como um polo empresarial muito grande. É onde nós temos que trazer realmente esses empresários para a cidade de Gurubi, trazer esse polo industrial para a cidade de Gurubi. E o Gurubi hoje, o que eu vi, o Gurubi hoje é no centro do coração do Brasil, tudo passa por ali. Você vai para a Bahia, você vai para o Pará, você vai para o Maranhão, você vai para o Bato Grosso, você vai para Goiás. Então, a Belém Brasília ali, ela é um grande centro logístico do nosso estado. E Gurubi fica bem no meio disso. E está vindo aí várias empresas vindo já para Gurubi, vários empresários analisando a situação. O agro tem crescido muito na nossa região. E eu vejo potencial hoje. eu estou como presidente da frente parlamentar da agroindústria do estado de Tocantins, onde eu assumi essa frente parlamentar no ano passado. E nós estamos em conversa com vários empresários, não só do estado, mas fora do estado também, fazendo esse elo, juntamente com o governo do estado, assembleia legislativa, os empresários, e com essa frente parlamentar que vem muito forte aqui dentro do estado. E eu tenho certeza que isso nós vamos alavancar a nossa situação econômica de Gurubi e também a trazer mais emprego, mais renda, geração de emprego para a nossa cidade, trazer as indústrias que precisam para poder fomentar ainda mais a nossa economia, não só de Gurubi, de toda a região sul. Deputado, e qual que é o papel que o senhor acha que a gestão pública desenvolve nesse sentido de atração de investimento, de promoção de desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, como que você avalia essas últimas gestões que passaram para o Gurubi nesse aspecto? Na minha avaliação, a gente tem que dar uma oportunidade aos empresários. Empresários hoje, para vir para o município, primeiro, eles têm que ver a parte logística e também a parte fiscal, a parte jurídica, se dá segurança para eles. E isso é o que nós precisamos na cidade de Gurubi, trazer realmente e dar uma estrutura para eles poderem montar a sua empresa. O empresário não vem para uma cidade sem primeiro ter a parte logística, sem primeiro fazer uma pesquisa regional da sua empresa, do seu produto que ele vai vender, da sua indústria em geral. E, além disso, você tem que dar totalmente segurança jurídica para ele. Você tem que dar estrutura para ele poder trazer esse investimento grande e poder desenvolver. Então, é isso que eu vejo hoje que Gurubi ficou para trás. Eu vejo que Gurubi não teve esse crescimento em cima dessa parte de industrialização. Hoje, nós temos apenas uma empresa grande na cidade de Gurubi, que é a Cooper Frigo, que é uma empresa hoje que exporta para o Brasil todo, onde eu fiz parte desse grupo há 15 anos, que eu vim de São Paulo para poder assumir uma gestão de controle de qualidade da Cooper Frigo, que era um figurífico antigamente de pequeno e médio porte, onde não tinha uma estrutura de exportação. E com o nosso trabalho, com a gestão do controle de qualidade, com a nossa equipe e pelo conhecimento que eu já tinha de controle de qualidade, que eu vim de um figurífico Minerva, lá de Barres, que é um SA hoje, trabalhei também no grupo Carrefour, eu trouxe essa experiência para o grupo Cooper Frigo para a gente poder começar a fazer um trabalho. E hoje, a Cooper Frigo exporta para mais de 170 países, é o maior figurífico de exportação do estado de Tocantins e um dos maiores do Brasil. Então, isso eu fico muito feliz de fazer parte de uma gestão dessa e mostrar realmente que nós conseguimos trazer, através de uma gestão séria, de uma gestão correta, trazer esse investimento para a cidade de Gurupi, que é onde nós aumentamos os empregos, nós aumentamos a viabilidade, a visibilidade de Gurupi, do Tocantins, através da exportação de carne, trazendo o agronegócio, trazendo a agroindústria e é isso que eu vejo, porque como nós temos muito conhecimento com muitos empresários, não só dentro do estado, mas também fora do estado, a gente tem todo o interesse de procurar esses empresários trazer para a cidade de Gurupi e da nossa região para montar as suas empresas. Nós temos que ter figuríficos hoje de suíno, nós temos que ter abatedores de ave, nós temos que ter esmagadora de soja, que é onde que é o agro que tem essa estrutura em geral para a cidade de Gurupi e toda a nossa região. E você acha que as gestões deixaram a desejar nesse sentido, essas gestões que você acompanhou nesse tempo que você está aí, em termos de política pública de atração de investimento, como que você avalia? Eu avalia, sim, na gestão do ex-prefeito Laureio, vice-governador hoje, Gurupi teve um grande crescimento. Gurupi, desde quando eu cheguei em 2009, eu vejo o Gurupi e ele vem crescendo gratuitamente. Laureio veio fazendo uma gestão de qualidade dentro do município, onde o Gurupi chegou num crescimento cada dia, cada ano, crescendo mais. E na própria gestão da prefeita, eu acho que estagnou. O Gurupi não teve aquele crescimento que tinha que ter e continuar crescendo, na minha visão. Eu acho que cada um tem a sua maneira de fazer gestão. A minha maneira de fazer gestão não seria essa. Eu ia ser uma maneira de fazer gestão mais agressiva, mais para poder as coisas acontecerem. O Gurupi ficou estagnado durante esses anos para trás agora e eu acho que o Gurupi tem que crescer ainda mais. Nós temos que dar mais oportunidade com o crescimento, porque a população é o que ela quer. Ela quer uma saúde de qualidade, ela quer uma educação de qualidade, ela quer uma segurança pública de qualidade, ela quer geração de emprego, ter oportunidade para os jovens, ter oportunidade de estar feliz juntamente com a sua família, de ter áreas de lazer para ela poder participar juntamente com a sua família. E eu vejo que o Gurupi durante esses anos não teve esse crescimento que a população estava querendo. Deputado, mas até recentemente você e seu grupo participava da gestão JOSE, ela falou na entrevista para mim que teria uma conversa com você, teve a conversa depois para um acordo para vocês deixarem o cargo que tinha no governo e cada um seguir para a frente e se necessário se entenderem lá na frente poderiam se reunificar. Como você avalia essa participação sua no governo do seu grupo no governo da JOSE e como foi realmente essa conversa nesse sentido mesmo? Cléber, eu nunca participei da gestão da prefeita JOSE. Eu nunca participei. Nós tínhamos um secretário que foi indicado pelo grupo que era do Ipazlu, que era uma pessoa só que ele era indicado e nós levamos, quando ela pediu para nós que queriam dar uma pasta do Ipazlu, nós levamos três nomes para ela poder escolher os nomes. Nós não colocamos ninguém para fazer é isso que nós queremos e nós nunca participamos em reunião, eu nunca participei em reunião de gestão da prefeita JOSE porque assim, sempre respeitei a gestão das pessoas porque muita gente a gente pode dar alguma opinião mas eu nunca tive em grupo em reuniões de gestão para ver qual vai ser o destino da gestão da prefeita, o que vai fazer, o que não vai fazer, isso aí eu nunca participei, nem meu grupo nunca participou nisso. Então, o que eu tinha dentro da gestão da JOSE era um secretário que nós entregamos para ela três nomes e ela escolheu esse secretário e ele permaneceu até lá. Eu sempre tive uma afinidade junto com a prefeita, eu sempre admiro ela como pessoa, como mulher e a gente sempre se viu muito bem, a gente nunca discutiu, nunca tivemos nada de contra um com o outro e até foi uma conversa muito amigável entre eu e ela onde foi o dia que ela chegou a mim juntamente com o meu grupo perguntando se a gente ia ser candidato e eu falei que nós iríamos ser candidato mas nós é uma eu falo a política na verdade ela acaba sendo uma democracia mas com respeito e nós vamos respeitar o processo eleitoral que pode ter novas parcerias futuramente sem agressões sem nada porque não é da minha índole a paz de agressão de brigar com ninguém de poder discutir com ninguém eu sempre fui e fiz a política totalmente diferente de trazer as pessoas perto de mim e é uma maneira de fazer política é uma política que eu sempre aprendi a fazer e é isso que eu quero fazer é uma política de amigável é uma política de estar trazendo as pessoas próximas as pessoas estando juntos dentro de uma gestão e sobre essa pergunta que você me falou eu nunca participei de reunião nenhuma e nem de gestão da prefeita agora vocês nós estamos surgindo aí parece que três pré-candidaturas mais musculosas né e qual a expectativa sua com essa eleição como que você vê esse processo eleitoral você que passou numa eleição muito difícil de 2020 foi eleição muito disputada muito tensa qual a expectativa sua para esse processo eleitoral Eduardo não Cleber eu estou muito tranquilo né eu acho que eu tomei a melhor decisão de vir como pré-candidato igual eu te falei no início eu vim ouvindo as pessoas eu vim ouvindo a comunidade que é meu jeito de ser de fazer política eu nunca fiz política de eu querer ser de eu querer assumir uma responsabilidade eu mesmo eu acho que a gente tem que sumir a polícia nós temos que ser de grupo e tem que ouvir realmente um aceito da comunidade então a minha decisão foi tomada não minha mas sim num contexto em geral com as famílias e a população de Gurupi e eu vejo assim um processo eleitoral hoje da cidade de Gurupi que vai ser um processo eleitoral difícil mas quem vai definir vai ser a população de Gurupi vai ser o povo de Gurupi que vai definir nós vamos mostrar nosso trabalho como já vem mostrando meu trabalho há muitos anos mesmo eu ficando sem mandato dois anos eu continuei meus projetos sociais me aumentando ainda mais meus projetos sociais e Deus me deu a oportunidade de ser deputado estadual por Gurupi e toda a região onde eu aumentei mais meus projetos sociais vim fazendo um trabalho diferenciado aqui na Assembleia Legislativa com projetos novos ideias inovadoras projetos futuros e é isso que eu quero levar para a cidade de Gurupi projetos futuros para a gente realmente programar essa cidade para um desenvolvimento muito maior e um desenvolvimento que dá mais dignidade a essas pessoas agora e esse é um ponto interessante realmente você tem uma participação interessante na Assembleia e é um ponto que alguns críticos da sua pré-candidatura colocam para dizer olha Gurupi levou muitos anos para reocupar um espaço na Assembleia e agora que ocupa o deputado vira prefeito vai assumir o suplente de Palmas e a região sul perde esse espaço como que você responde esse tipo de crítica deputado não eu acho que isso aí é tranquilo porque se a gente assumir a gestão de Gurupi nós temos que fortalecer a nossa região eu falo que Gurupi sempre é a capital do sul tudo passa por Gurupi saúde é por Gurupi toda a logística é por Gurupi e eu acho que nós temos que fortalecer ainda mais esse elo de dar oportunidades para a nossa região e Gurupi vai ser o grande polo disso e eu quero fazer uma gestão para isso para a gente poder realmente fomentar a nossa região sul e fortalecer ainda mais através do Gurupi é onde nós vamos começar a trazer esses empresários que pode ir para o Cariri um exemplo pode ir para outras cidades que eles acharem melhor mas logicamente nós vamos trazer para a cidade de Gurupi que é o grande foco nosso mas muitas vezes nós temos também fomentar porque hoje Gurupi é o grande polo da região sul igual a Araguaína é o polo também da região norte e Palmas é o polo da região central então eu tenho certeza que isso aí não é o que a população acha eu tinha ido conversando com muitos igual eu te falei antes que para mim tomar essa decisão eu conversei com várias pessoas e a população em geral e se esse fosse o anseio deles logicamente eu não tinha lançado minha pré-candidatura e é um anseio hoje da população que vem me solicitando para mim poder tomar esse grande desafio da minha vida que é um grande sonho que eu sempre tive de ser candidato eu podia ser candidato lá atrás há anos atrás mas eu vi que naquele momento não era o momento certo eu tinha que estar mais preparado para assumir essa gestão que hoje eu aqui como deputado consigo hoje ter os elos e as portas abertas dentro do governo do estado da Assembleia Legislativa governo federal é campo dos deputados onde nós temos hoje quase cinco deputados federais nos apoiando na nossa pré-candidatura nós temos aqui também na casa hoje quase 22 deputados apoiando também a nossa pré-candidatura o presidente da Assembleia Legislativa juntamento do governo do estado vice-governador então isso mostra realmente que nós temos condição de mostrar realmente e alavancar a nossa cidade grupir politicamente certo deputado e a preparação das alianças a construção das alianças eu vejo que você já tem o PDT tem mais algum outro partido como que está essa construção da aliança em torno da sua pré-candidatura é hoje nós estamos com seis partidos nós estamos com com o MDB que fez a junção com o republicano também tem o PDT estamos com o PSD PSB e o PP são os partidos hoje que estão na nossa na pré-coligação e nós estamos aí firmes já estamos com um grupo de veradores 90 veradores que vão participar do processo nós estamos aí já já fomentando a parte nossa também política em geral para poder caminhar dentro dessa campanha com muita tranquilidade falando republicano semana passada o presidente municipal Edinho Fernandes ele divulgou que o partido se reuniu e definiu não decidir ainda sobre a questão do apoio a prefeito como que você recebeu essa decisão do republicano local e como está essa discussão do apoio por exemplo o governador Vanderlei Barbosa a sua pré-candidatura como que você vê essa questão não estou muito tranquilo eu sempre fiz a política que é boa te falei de companheirismo a gente tem que agregar pessoas e eu Vanderlei nós temos sempre o básico do governo dele aqui eu admiro o trabalho que ele tem feito dentro do estado é uma pessoa humilde igual ao meu jeito de ser nós gostamos de estar no meio do povo de estar andando de campo de futebol de evento de gestão eu acho que eu sou muito parecido com ele eu gosto de ver as coisas acontecer e nós estamos com o vice o vice-governador Laureis que hoje nosso vice nosso vice-pandata a prefeita é o filho do próprio Laureis Juarez Moreira nós estamos com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa o Amélio onde já conversei com ele essa semana então isso aí vai ser tudo organizado e eu não me preocupo com isso eu tenho certeza que no final o importante é nós nos unir para Gurupi para nós fortalecer a nossa região fortalecer a nossa cidade Gurupi e nós levar realmente as coisas as demandas importantes do estado para a cidade Gurupi muita gente comenta que o PSD seria um empecilho com o apoio mais presente do governador Vanderlei Barbosa você vê problema nisso o fato de você estar no PSD e o Irajá ser tido como inimigo do governo e tal não eu acho assim que agora eu falei eu fui eleito deputado estadual pelo PSD né o Irajá é presidente do meu partido é amigo meu também né mesma coisa com o governador hoje eu sou do PSD aqui na Assembleia e sou base do governador Vanderlei onde nós votamos junto com o governador alinhamos as coisas com o estado junto com o governador tenho uma amizade grande amizade com o governador nunca tive desavença nenhuma política na minha vida pública né e eu sempre fiz a política de poder estar sempre junto em benefício da população e das famílias então esse é meu maneiro de fazer política e eu tenho certeza que não vai todo mundo junto em benefício da cidade Gurupi você tem um viés mais econômico mas a cidade tem uma amplitude maior você tem questões sociais você tem questões de saúde e logicamente também você tem um trabalho social forte aí quer dizer você assumindo você se elegendo o que é prioridade lógico você falou sobre atração de desenvolvimento mas também em outras áreas o que você vê infraestrutura habitação saúde o como o que se esperar de prioridade de uma gestão do Eduardo Ford primeiro nós temos que fazer prioridade para dar dignidade à família gurupiense eu vejo hoje a saúde nós temos muito a crescer na saúde nós estamos tendo grandes dificuldades hoje na saúde de Gurupi nós vemos aí várias denúncias na UPA postinhos que não está tendo medicamentos corretamente nós ficamos aí vários anos sem a construção de um postinho novo de saúde e Gurupi vem crescendo a população vem crescendo nós temos que dar mais dignidade nessa parte da saúde a infraestrutura de Gurupi nós temos que realmente fazer o crescimento porque é uma cidade que está crescendo a população está chegando para a cidade de Gurupi nós temos que dar realmente esse apoio para que as pessoas possam vir e possam ter um local adequado para poder se morar poder ter estrutura de infraestrutura dentro da cidade a segurança pública hoje nós temos que melhorar realmente o mesmo assim o trabalho excelente que a Polícia Militar faz hoje a frente lá está até meu amigo dado posse mas nós temos que ter mais mais firmeza na segurança pública o município tem que entrar com uma estrutura mais adequada da segurança pública porque é o que dá segurança para as famílias hoje eu vejo a parte da educação nós temos que ter um avanço grande dentro da educação durante esse período não foi construída nenhuma creche nova nenhuma escola nova e a população vem crescendo a cidade vem crescendo então eu acho que é isso que o grupiense almeja e fora dos projetos sociais que a gente já tem que nós pretendemos realmente aumentar muito mais porque a gente com ideias inovadoras ideias que eu vejo em futuro para a Gurupi nós temos tudo para trazer um crescimento grande para a cidade do grupinho eu tenho projetos enormes principalmente para a agricultura familiar principalmente para poder ajudar aquelas pessoas que querem o seu primeiro emprego nós temos projetos grandes para isso projetos onde a gente vê em outros estados acontecendo outras cidades acontecendo porque a política nós não podemos só ficar Kleber só no mundinho só nós temos que expandir nós temos que ver onde está acontecendo as coisas que é para benefício da cidade da população e eu sempre fiz a política de pesquisar de olhar de correr atrás de ver qual é o programa que possa dar certo o tipo das hortas comunitárias hoje as hortas comunitárias quando eu comecei essas hortas há seis anos atrás eu vi um projeto na cidade de Pira Sicaba e fui lá conheci na época o projeto que era um projeto magnífico que eles tinham lá não sei se tem ainda e eu pus isso aí na minha cabeça para trazer esse projeto para a cidade Grupi comecei fazer a parceria fiz a primeira parceria juntamente com a FT juntamente com a Cooper Free algumas pessoas acreditaram no projeto começamos com uma horta de 30 pessoas famílias que começaram a receber e hoje esse projeto vem crescendo e hoje esse projeto nós temos 15 hortas comunitárias hoje em Grupi na região que atende 3.500 famílias isso é um projeto que virou uma empresa não é só um pé de alface que a pessoa vir mas é uma empresa que faz uma gestão dentro desse projeto se nós não tivéssemos um projeto se não tivéssemos uma gestão dentro com gerência com funcionários fazer as coisas acontecerem esse projeto já tinha acabado e nós vemos aumentando cada dia mais e outros estados já me procuraram que ele ia levar esse projeto para fora o próprio secretário da agricultura o Favo quando eu estive lá em Brasília numa audiência com ele mostrou o projeto ele ficou encantado e queria levar esse projeto para o Bato Grosso então mostra realmente que esse projeto funciona que é um projeto que dá visibilidade e ajuda as famílias mais carentes e não só as hortas comunitárias mas como os outros projetos esportivos que eu tenho o Atlético da Manhã que é um projeto também que vem expandindo também não só em Grupi na região a Casa de Apoio que eu montei há um ano atrás dia 10 de fevereiro eu inaugurei que hoje atende 17 cidades da região sul na parte da saúde gratuitamente com alimentação com a parte médica com 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 Auf com com aqui em Palmas mesmo a igreja acabou de montar uma casa de apoio também que viu através do nosso projeto o próprio presidente da assembleia o Amélio está montando Fontana em contra 差 que nós a gente eu vi lá Fora trouxe e agora as outras estão estão copiando e levando realmente os dados que é o benefício então eu fico feliz por isso E é isso que eu quero trazer para a Grupi Coisas novas, coisas que realmente Vai renovar A nossa estrutura de Grupi E dar dignidade a essas famílias E nossa cidade crescer ainda mais Ótimo, excelente Os projetos sociais são fantásticos Olha, deputado, muito obrigado por falar com a gente Foi um grande prazer essa primeira conversa Com certeza teremos outros aí ao longo do tempo Desejo boa sorte da sua caminhada Obrigado, obrigado Obrigado por tudo aí Parabéns pelo trabalho que você vem realizando Num país jornalista sério Que eu acho que é onde que leva a informação Para o Estado todo Não só o Estado, mas fora do Estado todo E eu sou um admirador aí Do seu projeto Do seu jornal e pode sempre contar Com o Eduardo Ford O que precisar Agradeço a gentileza, deputado, um prazer Estou sempre aberto aí para a divulgação das suas ações E é isso, pessoal, então eu tenho outro Importantíssimo pré-candidato A prefeito do Tocantins que nós estamos trazendo Para vocês, vamos continuar essa viagem Nós voltamos com outra personalidade importante do Estado Um abraço a todos e até a próxima